Muito bem, sejam todos muito bem-vindos novamente ao canal 6 botões, meu nome é Felipe e hoje estamos aqui no que acredito ser a missão final de Metal of Honor. Dessa vez é dia 25 de março de 1945. No pandemônio do seu ataque, os alemães carregaram rapidamente o giroscópio sabotado no foguete para um lançamento imediato. Dr. Groenig sabe o que você está fazendo, então ele silenciosamente fez uma saída, junto com alguém chamado Werner von Braun. Antes de partir, Groenig fez um grande favor. Ele cortou o cabo de comunicação entre o centro de comando de Norhouse e o pórtico de lançamento. Não é preciso dizer, mas o pórtico será fortemente defendido. Você tem que ir até lá, Peterson. É o único lugar para lançar manualmente o foguete. É ponto, né? Achei que era a vírgula. Você encontrará um conjunto de controles auxiliares dentro da fortaleza. Comece a sequência de lançamento e a partir daí, com o corte das comunicações, não haverá maneira do centro de comando pará-lo. Se você for bem sucedido em sabotar o giroscópio, o V2 deve começar a dar giros em alguns segundos após o lançamento. Fique dentro da fortaleza. Ela foi reforçada para sobreviver a explosões dessa magnitude. Quando o foguete desmoronar em cima de você, será o único lugar seguro em Norhouse. Bona chance. Meu caro amigo. Boa sorte. Então vamos lá, Peterson. O que isso aí chama? Opa! O maluco apareceu atrás de mim, velho. Mano, o maluco tá com uma bazuca aqui, velho. Cadê, Brasil? Eita! Esse cara da bazuca não vem aqui, velho. Os caras não param de chegar, velho. Ô, louco! Eita! Mano, quase que o cara me acessa uma bazuca, velho. Eita! O cara armou pra me dar uma bazucaada. Ih, tô ficando sem bala, hein, Brasil? E agora, Brasil? O maluco já tá gritando aqui. Mano, o maluco armou uma bazuca ali. Mano, o maluco armou uma bazuca ali. Meu Deus, Brasil. Mano, tem alguém atindo com uma bazuca aqui atrás. Não é possível, cara. Não é possível, Brasil. Última missão. Nossa, que caixa resistente a essa, Brasil. Ainda tomei dano. Caraca, velho. Olha o míssil aí. É noite. Assustar também. Chama. O maluco tá em choque, hein. O maluco tá em choque, mano. E agora, Brasil? Onde eu vou? Ih, alá. Tô chegando, hein, tio? Só. Ai, ó. Vamos lançar o bagulho. Lançamos, Brasil. Ó, os caras ficaram puto. O cara tá gritando. Esse é o fim da guerra, Brasil. Última missão. Vai ser lançado, hein. Tem ninguém, né? Tem ninguém, né? Ih, lançaram. Lá vai. Tem um alemão muito puto ali, velho. Ah lá. Oh, meu Deus. Hehe. Ó o zinjeiro. Ninguém sabe o que aconteceu. Tão desesperado, velho. O negócio vai caindo. Ó lá. Ih. Matou todo mundo. Então foi isso, rapaziada. Esse foi o fim de... Medal of Honor. Ganhamos a guerra, cara. Quero agradecer ao Gutenberg e Alencar por essa... Essa legenda maravilhosa, essa tradução aí. Dá um trabalho do caramba fazer isso aí. Um jogo incrível do PS1. E eu quero agradecer você que acompanha a gente até aqui. Aguarde que vai ter novidades, viu? Então a gente vai ficando por aqui. Se inscreva no nosso canal. Deixe o seu like, o seu comentário. Procure a gente nas nossas redes sociais. Tem links na descrição. Tem links no banner do canal. Instagram, Facebook. Pode encontrar a gente lá. A gente vai ficando por aqui. Até a próxima. E que Deus abençoe todos nós.